Me dá a mulher presa, vai, tira o doido, amarra ele. A mulher que você está vendo, ela é acusada de mandar matar o ex-marido. O ex-marido estava com o filho do casal e não queria entregar. Ela foi, contratou um assassino de aluguel que levou um outro. E apesar de toda a violência, o rapaz conseguiu sobreviver e ela já está presa. Põe no cidade. Foram vários disparos. Pelo menos cinco deles atingiram a vítima, um homem de 36 anos. Mesmo depois dos tiros, a sequência de agressões não para. Recebe vários pontapés e coronhadas na cabeça. A vítima deita no chão e o espancamento continua. Por sorte, ele não morreu. A tentativa de homicídio foi contra o marido desta mulher, que por medo, prefere não mostrar o rosto. Agora a preocupação é dobrada quanto a meus filhos, meu marido. A gente nem sabe o que a gente vai fazer depois que sair daqui. Ela conta que quem mandou matar o homem é a ex-mulher dele. Um desentendimento por conta do filho que eles tiveram juntos motivou a agressão. Quando eu voltei lá fora, eles estavam discutindo. Aí ela falou que ia levar ele embora. Aí o Adriano falou assim, não, daqui da minha casa você não vai tirar ele mais. Aí ele foi para agredir ela, eu bati a mão no peito dele e empurrei ele para dentro de casa. Aí ela falou assim, eu vou chamar a polícia. Eu falei, não, tudo bem, pode chamar a polícia. Aí ela falou assim, não, vou fazer melhor. Eu vou só lá em casa ver minha filha e daqui a pouco eu volto aqui e você vai ver o regaço que eu vou fazer. A tentativa de homicídio foi nesta rua, aqui ó, na conveniência. Os dois homens chegaram de moto. Um deles desceu, veio até aqui, comprou um maço de cigarros, fumou e logo depois apontou a arma para o rapaz que tentou se proteger com o carro. Toda a cena foi registrada por aquelas câmeras do circuito de monitoramento. Os dois suspeitos que aparecem nas imagens ainda não foram localizados. Na investigação, a polícia descobriu que a ex-mulher da vítima realmente tinha participação efetiva no caso. Além de mandar matar o ex-marido, a moto usada para a fuga dos bandidos também era dela. O homem agredido passou por cirurgia e segue internado na Santa Casa de Campo Grande, mas não corre risco de morte. Ele está estável, mas inspira... E também em Porto Alegre. Por uma dessas... Essa é a questão da internet, né? O que que ocorre? Os policiais viram, viram. E aí, a imagem... Ué, a gente tem imagens da câmera de segurança aqui, que é igual, porque o prédio que foi invadido em Belo Horizonte, são os mesmos caras com as mesmas roupas. E aí, agora, as duas polícias estão trabalhando juntas para tentar saber exatamente como se move. Quer ver? Põe aí para mim a imagem, por favor. A polícia descobriu que essa gente aí... Inclusive, nós tínhamos mostrado essa mulher num assalto a sair de azul. Agora, as mesmas características físicas, as mesmas caras, as mesmas roupas, eles estão... Roubam, fazem um levantamento num estado, roubam. Aí, para limpar um pouco, vão para outro. E vão quicando de estado em estado. Põe no cidade. As pessoas que estão no elevador parecem moradores ou visitantes, mas, na verdade, são ladrões, prestes a arrombar um dos apartamentos de luxo. A imagem foi gravada em um edifício de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma semana antes, o mesmo grupo foi flagrado atacando outro apartamento aqui no Rio Grande do Sul. A quadrilha já vinha sendo investigada pela polícia gaúcha, quando este comissário recebeu as imagens da polícia mineira. O homem até trocou a cor do cabelo, mas não resta dúvida de que se trata do mesmo trio. No furto realizado no prédio em Porto Alegre, o homem e as duas mulheres levaram mais de um milhão de reais em joias e dinheiro. Em Minas Gerais, eles entraram em mais de sete edifícios. Em todas as ações, o trio age sempre da mesma forma. Parece familiarizado com o prédio, conhece a dinâmica do condomínio, entra sem dar muita explicação e vai direto até os apartamentos que estão vazios. Lá dentro, eles sabem bem onde encontrar os objetos de valor. A polícia não sabe se, neste momento, os ladrões estão em Porto Alegre ou em Belo Horizonte, ou se a quadrilha está atacando em outro estado. A imagem que você está vendo é de uma perseguição. São dois bandidos. Eles vão fugindo. Eles vão fugindo aqui em São Paulo. Olha eles aí. Repara, a polícia seguiu. Eles tinham assaltado um caminhão. Um caminhão elevado. Caminhão e carga. Põe no cidade. A perseguição começou logo depois da polícia rodoviária receber a informação de roubo a um caminhão na rodovia Fernão Dias, na altura do município de Mairiporã, na Grande São Paulo. Os agentes perseguiram o veículo utilizado no assalto por 10 quilômetros, até que conseguiram abordar o veículo e deter dois dos assaltantes. O motorista ainda estava em poder dos bandidos, que se passaram por policiais para render a vítima. O carro da quadrilha possuía uma sirene igual às que são utilizadas por viaturas de polícia. O motorista pensou que fosse uma blitz e, por isso, parou na rodovia. O caminhão e a carga roubada foram recuperados um quilômetro antes do local das prisões. Segundo a vítima, havia mais dois veículos envolvidos no roubo, mas eles não foram localizados pela polícia rodoviária. Os criminosos detidos já têm passagens pela polícia. Um deles responde a 14 processos e o outro a oito. O veículo apreendido com os bandidos possuía quase R$ 3 mil de IPVA atrasados, além de mais de R$ 8 mil em multas de trânsito variadas. O sujeito, os dois juntos, respondem a 22 processos, 22, e continuam soltos. Quer dizer, na verdade, se me disser que isso não é impunidade e se me disser que isso não é um estímulo a que eles continuem praticando crimes, eu já não sei mais o que que é, não é? Me dá a imagem, me dá a imagem que chegou. Repara, tá vendo essa briga aí? Repara, esses dois homens, ó, esse, repara, vai vendo, ó, eles estão brigando. Por que que eles estão brigando? Um, um, olha lá, esse que tá em pé aí, que a mulher tá empurrando, é o atual namorado dela, que é ex do moço que vai apanhar até, até o fim. E o que que acontece? Uma discussão, ele, o namorado da ex, viu o cara parado, disse assim, agora eu vou lá acabar com ele. Pergunta se ele não acabou com o padeiro. Acabou. As imagens foram gravadas por esta câmera em frente ao local do crime, uma fábrica de roupas. Lucas é empurrado contra a grade e já recebe os primeiros golpes. Uma terceira pessoa aparece e não faz nada para impedir o crime. Segundo a família, que prefere não aparecer, a briga que terminou em morte foi motivada por uma mulher. Ela teria deixado Lucas para viver com Paulo Salviano, segundo a polícia, o autor do assassinato. Lucas era do Ceará, estava morando aqui em Porto Feliz há quatro anos, era padeiro e deixou um filho de nove meses. A família de Lucas acredita que ele tinha esperanças de voltar com a mulher. Ele não largou dela, né? Ele saiu daqui para arrumar o serviço, alugar uma casa e eles iam embora daqui. Aí ela acabou fazendo isso. Lucas levou oito facadas. A crueldade com que ele foi morto chocou a todos. O irmão de Paulo, José Cavalcante, também está sendo procurado, porque estava no local do crime e não tentou impedir o assassinato. Pensa no seguinte. Olha que moça linda. Ela se chama Ana Paula. Não preciso eu dizer que Ana Paula é bonita. Ela trabalha como camelô. Ela é ambulante, sustenta quatro filhos, né? Quatro filhos de três pais. E como está indo tudo mal, tudo mal, quando ela conhece Diego. Os dois começam a namorar. Oito meses naquela manhã. Ela saiu da casa do namorado para levar as filhas gêmeas à escola. Ela também ia naquele dia ao médico. De repente, Ana Paula desaparece. Ela há de aparecer. E esse há de ser o fim da história. Uma história que começa assim. Quem conhece bem Ana Paula percebe que ela está diferente. É como se escondesse um segredo. A garota vaidosa dá lugar a uma mulher, que já nem liga tanto para a aparência. As roupas mais justas foram trocadas por outras que escondem o corpo. O corpo também mudou de uns dias para cá. E a conclusão que todos chegam é uma só. Ana Paula está grávida. Mas a família fica constrangida em perguntar. Como tia, eu não sou boba, né? Eu percebo, né? A diferença dela, como ela está. Mas eu vou ter uma conversa seríssima com ela. Muito séria. Muito séria mesmo. É que aos 21 anos, Ana Paula já tem quatro filhos com três pais diferentes. As gêmeas de quatro anos e um bebê de oito meses moram com Ana Paula. Mas um dos filhos de dois anos mora com o pai. É isso. Isso é gravidão. E se for, eu tiro. A vida é minha, o corpo é meu. Uma gravidez a essa altura é tudo que os parentes de Ana Paula mais temem. Você me respeita, tá? E você não vai tirar nada, que isso não pode fazer crime, menina. E a garota também deixa claro que está fora de cogitação uma gravidez. Ainda mais porque é a família quem a ajuda no sustento das crianças. Não estou fazendo uma criação nenhuma. Você é que também enchei no sapo, achando, achando, achando. Mas você está ridícula, você está gorda. É gravidez isso. Isso é gravidez. E se for, eu tiro. Nilda, a tia que mora com Ana Paula, já tentou saber por que a sobrinha anda tão diferente. Tem coisa nessa história aí, viu? E eu vou descobrir. Mas a menina desconversa. E chega a dizer que não está grávida. Mas se estivesse, tiraria a criança. Mas acontece que eu não sou sem juízo tão descabeçada assim do jeito que você pensa. Eu sei, você conversou com a minha tia. Tá, mas e daí? Isso ela que está achando. Não tem nada de diferente comigo. Nada está acontecendo. A tia também estranha quando descobre que a garota pediu mil reais emprestados a um amigo. Ela acredita que o dinheiro vai ser usado num abono. Para que seriam esses mil reais, né? Mas deixa ela que eu vou descobrir. A vida amorosa de Ana Paula é um problema. Nenhum relacionamento dá certo. Embora se dê bem com os pais dos quatro filhos, ela insiste na ideia de encontrar um grande amor. E de tanto procurar. Encontra a Diego. Os dois se conhecem pela internet. Os dois assumem um namoro. E Ana Paula passa a maior parte do tempo na casa do namorado. Naquele dia. Ana Paula acorda e nem espera Diego sair da cama. Está apressada. Diz que precisa levar as filhas para a creche. Diz ainda que vai passar no médico. Isso é onde? Ah, tenho que ir ao médico. Estou com um pouco de pressa, sabe? Você está doente? Não, não. Só exame de rotina mesmo. Diego pergunta se ela está doente. Mas Ana Paula responde que é apenas um exame de rotina. Tchau, filha. Coma um lanche, hein? Mais tarde a mamãe vem buscar. Depois de largar as crianças na creche, Ana Paula simplesmente soma. Cinco dias depois, o corpo é encontrado no matagal. O caso de assassinato, onde a vítima é a jovem bonita de apenas 21 anos, é intrigante. Era por volta das 11 horas da manhã. Aí ela falou, cá, pega o Miguel lá na casa da avó dele e deixa ele aí na sua casa. Fica com ele aí, que quando eu chegar de noite, eu pego ele aí. As duas se comunicaram por mensagem na internet. O que ninguém sabia naquele momento era que Ana Paula estava no extremo da zona sul de São Paulo. O passo a passo de Ana Paula, no dia em que ela sumiu, está cheio de detalhes. Desde o instante em que ela saiu da casa do namorado, Diego. Ela só pegou e jogou a toalha na minha cara e falou, amor, acorda-se, amor. Aí foi que eu olhei, ela pegou e falou assim, estou indo levar as crianças. Eu olhei no relógio, sete e meia. Para não atrasar ela e as crianças, eu peguei e nem falei nada. No momento em que atravessou o corredor e usou as escadas, ela não estava sozinha. Depois que se despediu do namorado, Ana Paula e as filhas passaram por este portão precisamente às sete e meia da manhã. Mãe e filhas não precisaram andar muito. Elas pegaram uma lotação que estava bem aqui no meio da rua. Ana Paula colocou as meninas dentro do carro e subiu logo em seguida, segundo testemunhas. A mãe levava as meninas para a creche, como na rotina. Elas seguiram naquela direção. Esta foi a última vez que amigos e familiares viram a jovem ainda com vida. Eu não sei se na hora que ela estava nesse lugar, se ela estava viva, se ela já, quando levaram para lá, se ela já estava morta. Ana Paula Lobo tinha quatro filhos. As gêmeas moravam com ela. O caçula de apenas oito meses também. A filha de quase dois anos mora com o pai. São crianças de pais diferentes que sempre receberam também o apoio da avó. A ambulante criou a filha sozinha. Deu a casa em que morava para Ana Paula viver com os filhos. Com mais comodidade. A jovem terminou os estudos e decidiu seguir os passos da mãe. Ganhava a vida como camelô no centro de São Paulo. Ana Paula sempre chamou atenção na comunidade por ser uma mulher bonita e principalmente pelo gênio forte. Foi o que fez a filha se afastar da própria mãe mais de uma vez. Em cada gravidez, dona Francisca apoiou a filha. Até mesmo na primeira, quando ela ainda era menor de idade. Em menos de meia hora, naquela manhã, Ana Paula chegou com as filhas de quatro anos à creche. A foto retirada do vídeo original mostra o instante em que elas entram. As crianças seguram as mãos da mãe e parecem felizes. Em seguida, dá para ver nesta outra fotografia o momento em que ela sai, sem as filhas. No instante seguinte, o momento em que Ana Paula caminha pela rua da creche. Ela está com a mesma roupa que vai ser encontrada morta dias depois. O registro é prova crucial na investigação que, de fato, Ana Paula esteve na creche. Deixou as crianças e, mais do que isso, saiu pelo portão sozinha. As câmeras que estão do lado de fora também confirmam que ela fez este percurso. Seguiu naquela direção, depois de passar pelo portão, precisamente, às oito e dois da manhã. Foram apenas três minutos de caminhada, até que a jovem fosse flagrada por novas câmeras uma outra vez. O relógio marca oito horas e cinco minutos da manhã quando a jovem passa, ainda sozinha. A imagem foi gravada por uma câmera de um prédio, a cinco quadras da creche. Ana Paula não parece nervosa e também não fala ao celular. Os horários coincidem com cada informação dada por familiares. E não apenas isso. Estão alinhadas aos registros do passe eletrônico que ela usava no mesmo dia. Tivemos acesso aos registros eletrônicos do cartão que Ana utilizou em ônibus e metrô. O primeiro foi às sete e cinquenta e três. Depois, às oito e dez, após sair da creche. O terceiro, às dez e nove da manhã, quando ela já estava na Zona Sul, bem longe de casa. E o quarto, mais distante, às onze e sete da manhã. Poucos minutos antes do último contato por celular com a amiga. O ônibus que ela pegou, depois de sair da creche às oito e dez, parou neste terminal. O Arthur Alvim, ainda na Zona Leste de São Paulo. Daqui, ela seguiu de metrô até o terminal Jabaquara, na Zona Sul. É a informação que causa estranhamento à família. Nunca ela falou de ninguém lá. A gente não conhecia ninguém para aquele lado. O mistério que levou a garota a uma região de São Paulo. A mais de sessenta quilômetros da própria casa, pode ter relação com uma dúvida que ainda está no ar. Conta para mim, você está grávida? Se eu tiver, só eu e meu namorado vai saber e eu mando tirar. A mãe descobriu que a Ana Paula tinha confidenciado estar grávida para apenas uma pessoa. Esse amigo mais próximo. Ele foi a única pessoa que me falou que ela estava grávida. E ela tinha, no domingo, ela tinha pedido mil reais para ele. A alta quantia seria usada por Ana para pagar um aborto. Todos acreditam que a clínica ilegal está na Zona Sul, o que justificaria a ida dela até aquela região. Sentado comigo na casa da namorada, Diego está firme. Disse que não acredita que a namorada estivesse grávida e que Ana não falou nada a respeito. Só que até então não tinha gravidez nem nada. A única coisa que eu sabia que ela queria dinheiro era para a televisão, que ela tem uma TV no conselho. E ela estava querendo pegar essa TV. O fato é que Ana Paula desapareceu após as 11h e 14h da manhã de segunda-feira. A família espalhou cartazes com fotos recentes e vestiu camisetas para buscar informações da garota. Até que na sexta-feira, cinco dias depois, veio a notícia. Atravessamos a cidade de carro em horário parecido àquele percorrido pela garota. Começa a escurecer quando nos aproximamos da represa Billings. Foi neste cenário que Ana Paula foi encontrada sem vida. Assassinada com um golpe certeiro de faca. A perícia constatou que ela, de fato, tentou se defender, porque havia um corte na mão. Eram três horas da tarde, quando um homem que trabalha nesta região encontrou o corpo de uma mulher bem aqui, no meio do mato e nas proximidades da represa. Até aquele instante, ninguém sabia quem ela era. A polícia chegou ao local por volta de cinco horas da tarde. As tatuagens e as características do corpo desta mulher chamaram a atenção. Os policiais, então, decidiram ligar os pontos. E, através de um anel que estava no dedo da garota, descobriram que se tratava da vítima. Ana Paula, a jovem de 21 anos que estava desaparecida. O namorado foi o primeiro a chegar à cena do crime. Reconheceu Ana Paula sem dificuldade. O que a polícia não sabe ainda é se a jovem foi assassinada no mesmo local em que foi achada morta. Não sabe também quem fez isso e por quê. Essa cara, quem que eu menti, o que aconteceu? Mas se a Alice procura uma resposta, aqui a menina que você vê à direita é Renata, há 15 anos e está grávida. No meio está a Stephanie com o marido Marcelo. Ela acabou de perder um bebê. Renata, que estava grávida, acaba de ter o bebê. Eles vão roubar o bebê de Renata. Vão roubar e também vão derrubar a vida da menina. Como tudo aconteceu, eu volto já já. Olha que nesse momento a polícia procura. A polícia procura quatro homens que executaram um vereador de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Põe no cidade. Carro do vereador às marcas da violência. Na lataria do veículo e no parabrisa, perfurações de diversos tamanhos. Dois pneus da picape também foram atingidos pelos disparos. O vereador, que também trabalhava como DJ, estava nessa casa de festas e saiu daqui por volta das quatro e meia da manhã. Estava provavelmente voltando para casa, quando foi abordado por pelo menos quatro homens que efetuaram vários disparos contra o carro do vereador, que estava bem ali, naquela esquina. O portão de uma casa também foi atingido. Segundo a polícia, foram recolhidas no local do crime cápsulas de diversos calibres, inclusive de escopeta. O homicídio aconteceu na altura do quilômetro 41. Luciano Nascimento Batista, de 38 anos, o Luciano DJ, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu horas depois. Ele também era empresário e estava no seu primeiro mandato como vereador. Era uma ótima pessoa. No portão da casa de festas, haviam anúncios de outros shows, onde Luciano já tinha presença confirmada. Nas redes sociais, Luciano gostava de falar sobre a vida parlamentar e das conquistas como vereador. Na mesma rede, parentes e amigos lamentam a morte de Luciano. Vou mostrar uma imagem linda, linda, né? Cada lugar desse nosso país tem um cartão postal. E esse que você vai ver agora, olha que bonita a imagem da Avenida Paulista, né? São 15h para esse, 8h da noite praticamente, ainda está dia aqui em São Paulo. E as luzes, olha lá que bonito, foi falar e aí acenderam lá. Ali é o prédio da Fiesp. Você vê, é uma imagem muito bonita. Eu estava olhando e disse, não, vou mostrar essa imagem que é coisa bem bonita, né? Olha, para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite. Fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós? Estefane e Marcelo estão nesse momento na cadeira ou nas cadeiras dos réus. Eles estão sendo julgados por duas mortes. Pô, na verdade, por uma morte, me perdoa. Renata. A história é assim. Renata tem 15 anos e está grávida. Está grávida, continua os estudos, segue a vida normalmente aos 15 anos. E ela tem uma amiga, a melhor amiga dela. A melhor amiga de Renata chama-se Stephanie. O que Renata não sabe é sobre a irmã de Stephanie, Jéssica. Jéssica, que é esta que agora está sendo julgada nesse momento. Jéssica é casada com Marcelo. Ela também está grávida e perdeu o bebê. E aí o casal quer ter o filho. A essa altura, aí ficam, vão tentando. Mas a essa altura, a Renata já tem o filho. Já tem a criança e eles decidem, pouco depois do parto dela, os dois decidem criar um falso convite para um almoço. Na verdade, é uma armadilha. Eu já mostrei isso aqui há cerca de uns quatro anos e agora é o julgamento. Eles vão, pegam a menina e matam e fogem com a criança. E acabou que a criança, um menino, foi encontrada e hoje o menino vive com os pais de Renata, que foi morta pelo casal, que nesse instante está sendo julgado. Uma história que começa assim. Dedicada aos estudos, Renata sonha ser veterinária. Aos 15 anos, quer conhecer o mundo e fazer essa PEC-IAIA. Ela divide o tempo entre os livros e as baladas. E entre uma festa e outra, Renata fica grávida. Tem medo de contar para a família, mas não consegue esconder a gravidez por muito tempo. Que maravilha, amor! Os pais descobrem que a família vai crescer e ele então se prepara para a chegada do menino. A gente vai te apanhar em tudo. Pode ficar tranquilo, não andando no seu sonho. Estuda. Na escola, Renata conta para a amiga Stephanie, que está esperando um filho. Ai, jura! Ai, parabéns! As duas dividem confidências. Eu te apoio, eu super te apoio. Stephanie acompanha a amiga durante toda a gravidez. Stephanie! Oi! Oi, mamãe está chamando. Oi, irmã. O que elas não sabiam é que Jéssica, a irmã de Stephanie, está vigiando Renata. Adivinha quem vai ter um filho? Quem? Eu! Você é mãe! Ah, é? Jéssica e o marido Marcelo estão em crise. Ela tinha acabado de sofrer um aborto e achava que um novo bebê salvaria o casamento. Quando o filho de Renata nasce, a alegria da mãe passa a ser a loucura de Jéssica. A Renata, ela já teve um bebê. Mentira! É? Vamos pegar para nós? Ela e Marcelo enxergam na criança a possibilidade de realizar o sonho interrompido e então decidem sequestrar o bebê de Renata. Oi, Renata? Tudo bem? É a Jéssica. Armam um plano, ligam para a moça e a convidam para um almoço. Claro, aceito sim. Inocente, Renata acredita. Ela se despede da mãe e vai com o filho recém-nascido encontrar os amigos. Até mais tarde. Até. No meio do caminho, o casal pega Renata de carro. Marcelo e Jéssica tentam tirar o filho dos braços da mãe. Ela resiste. Dá logo essa criança aqui. Marcelo começa a agredir Renata. Pega, bate nela. A estudante é assassinada e depois o corpo é colocado numa mala. Marcelo tenta se livrar da prova do crime. Joga a mala num lago. E o casal foge com o bebê. O pai chora porque sabe que a filha não vai mais voltar. Minha filha é tudo pra mim, cara. Um assassinato brutal que ficou conhecido como o crime da mala. De um lado, a vítima, Renata, de apenas 15 anos. Do outro, Marcelo e Jéssica. Um casal obcecado por um bebê recém-nascido. Os assassinos serão julgados pela morte da estudante. Ele faz isso aí, faz uma vez, faz três, faz quatro. Ele não tem perdão. Nem Deus, nem da terra. Renata vivia neste bairro aqui na Zona Norte de São Paulo. Muito jovem, ficou grávida aos 15 anos. Mãe de um recém-nascido, ela tinha apenas duas preocupações. O filho e também os estudos. Era muito dedicada, muito tranquila. E tinha um sonho, ser veterinária. A família, inclusive, estava dando total apoio pra ela nesse momento. Eles estavam construindo aqui nesta casa um quarto na parte de cima. Pra que ela pudesse seguir essa nova etapa de vida. Mas, infelizmente, não deu tempo. Minha filha era tudo pra mim. E depois minha filha acabou, foi, foi. Também estou me acabando. Eu só não dá burrinha ainda, mas do meu neto. E eu sei que ele precisa de mim. A gravidez de Renata era motivo de alegria na família. Tudo corria bem. Antes de ter a criança, a rotina de Renata era sempre a mesma. Logo de manhã, bem cedo, ela acordava para ir até a escola e estudar. Ela tinha poucos amigos aqui no colégio. Mas, a única amiga de verdade, que ela tinha confiança mesmo, era Stephanie. Era com Stephanie que ela dividia tudo o que acontecia na vida dela. Essa garota, Stephanie, tinha uma irmã. O que Renata não sabia é que essa irmã de Stephanie estava praticamente fijando a jovem. Seguindo todos os passos, em breve, a vida de Renata seria interrompida por uma tragédia. A irmã mais velha, Jéssica Taís Capristrano, conheceu a minha irmã, conheceu a gravidez da minha irmã. E junto com o marido dela, fizeram o acontecimento. A irmã de Stephanie era Jéssica. Ela e o marido, Marcelo, tinham acabado de enfrentar um dos piores momentos do casamento. A mulher de 20 anos, grávida, sofreu um aborto e perdeu o bebê. Os dois, então, viram na gravidez de Renata a possibilidade de realizar o sonho interrompido. Alguns meses se passaram. Jéssica e Marcelo sabiam que o filho de Renata estava prestes a nascer. Então, resolveram armar um plano, sequestrar a criança logo após o nascimento. A vítima não suspeitava de nada. O casal tratava a moça sempre muito bem. No dia do crime, Renata acordou cedo. Ela estava em casa com a mãe, dona Cida, se arrumando para sair. Tinha uma festa, um almoço, na verdade, de despedida de amigos da escola. Ela, então, se arrumou e saiu por aqui com o filho no colo. Pois, ela veio até a frente de casa e abriu o portão. Renata seguiu fazendo esse trajeto aqui. Caminhou até o meio da rua e a mãe acompanhou a filha até metade da quadra. Renata achou que estava indo para mais um encontro com amigos. Mas, na verdade, estava caindo em uma grande armadilha. E foi aí que a minha irmã foi a esse almoço, junto com o meu sobrinho nas mãos. Era um recém-nascido. Ele tinha 12 dias de vida. E ela queria mostrar ao filho dela, poxa, estou feliz, olha como o meu filho está. E foi aí que ela caiu nessa trama do casal. No caminho, Renata encontrou o casal. Marcelo e Jéssica já sabiam o que iam fazer. Eles estavam de carro e, então, levaram a moça até um bar. Só que, nesse trajeto, tentaram tirar a criança dos braços da mãe. Ela, em momento algum, deixou. E, chegando no local, o casal, então, resolveu entrar em ação. Marcelo pegou a vítima e levou para dentro do estabelecimento. Logo depois, estrangulou Renata e, em seguida, esquartejou o corpo. Ele colocou dentro de uma mala e, depois, tentou se desfazer da prova do crime. Ela quis proteger o neném e acabou morrendo na mão dele. O lutador de jiu-jitsu jogou a mala com o corpo de Renata em um lago, no interior de São Paulo. Enquanto isso, Jéssica ficou com a criança. Mais tarde, eles fugiram para Natal, no Rio Grande do Norte. Foi seu Raimundo, avô da criança, que encontrou o neto. Ele foi até lá para buscar o bebê. Cheguei lá, quando eu bati na porta lá, ele abriu a porta e eu achei meu neto. Lá, todo, sabe, a criancinha estava, mano, no chão, deitado no chão. Sabe, deitado em cima, quase de cima, não era um colchãozinho, tipo um papelão. Renata foi dada como desaparecida. Dias depois, veio a pior notícia. O corpo da jovem foi encontrado pelos agentes. Isso não vai acabar no cano do meu coração. Vai quando eu morrer. Hoje, o garotinho é cuidado pelos avós. Marcelo, Oite e Jéssica Thaís Ferreira estão presos e vão responder pelo crime. A família espera a condenação do casal. Somos uma família humilde, mas, acima de tudo, a gente quer justiça pelo acontecido. Não só para um, mas para os dois. Porque esse foi um caso muito forte. Uma família está destruída. E o julgamento de Marcelo e Jéssica começou esta tarde. O nosso Bruno Peruca tem mais informações. Diga lá, Bruno. Marcelo, muito boa noite. O julgamento teve início a uma hora da tarde no Fórum de Santana. E ainda continua. A previsão é para terminar no final da noite de hoje. O Marcelo está prestando depoimento neste momento. Os advogados de defesa estão tentando reduzir a pena do acusado. E os advogados também estão tentando inocentar a Jéssica. Eles alegam que a Jéssica não teria participado deste crime. Valeu, valeu, Bruno. O julgamento é aqui, bem perto da Record, no Fórum, no Fórum Criminal de Santana, na Zona Norte, na Zona Norte da capital. E a estratégia dos advogados é colocar toda a questão em cima do Marcelo e, assim, deixando Jéssica de fora. Com isso, só um vai ser punido. A questão é que a promotoria tem provas suficientes, segundo os próprios promotores, ou segundo o próprio promotor, tem provas suficientes do envolvimento dos dois no crime. Até porque os dois estavam com a criança e a criança não saiu, não caiu do céu, né? Então, resumo, vai ser muito difícil. Vou mostrar uma imagem, vai ser muito difícil a defesa conseguir descaracterizar o crime e tirando Jéssica da cena do crime. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou mostrar. Pensa num ladrão com 38 passagens pela polícia. 38 passagens pela polícia. E ele só tem 16 anos de idade. O que aconteceu? De repente tem um assalto numa casa e o vizinho escuta. O vizinho escuta, chama o dono da casa, quando o dono da casa foi lá, imobilizou o ladrão. E aí, o ladrão, repito, eu falei 38, não, 35 passagens pela polícia. E você vai ver o ladrão, né? Porque quando o dono da casa chegou e o imobilizou, resumo, ele gravou um vídeo. Mostra o ladrão falando aí. O vídeo foi feito pela vítima. Nele, um adolescente de 16 anos está deitado no chão e imobilizado. Ele havia acabado de tentar furtar a residência deste homem, que por questão de segurança, não quis mostrar o rosto. Eu falava pra ele, não faça nada, ele via que eu estava verde em cima dele, tremendo o tempo todo. Fiquei por 20 minutos segurando até que a polícia chegasse. Repare que durante a gravação, o dono da casa aparenta estar muito nervoso e treme bastante enquanto segura o celular. O bandido chega a dizer que tem um comparsa, mas o homem não acredita. Tudo aconteceu no meio da tarde. A vítima estava no trabalho, quando foi informada que havia um ladrão dentro da casa dela. Eu recebi a ligação de um vizinho, até então eu estava muito longe de casa, estava do outro lado da cidade, eu vim em todo vapor para chegar a tempo. Foi quando eu deparei com o dividido dentro da minha casa, fazendo arrastão total. Para entrar aqui na casa, o bandido deu a volta, pulou o muro da casa da vizinha e teve acesso ao quintal. Aí primeiro ele tentou entrar por esta porta aqui, quebrou o vidro, puxou esse trinco, quebrou aqui embaixo, puxou o outro, mas não conseguiu abrir porque a porta estava trancada na chave. Aí ele veio para essa janela, do lado de fora tem um telhado, ele quebrou o vidro aqui, puxou o trinco, aí ficou fácil. Já aqui dentro, a primeira coisa que o suspeito fez, foi abrir essa gaveta e pegar essa faca aqui. Olha o tamanho da faca que ele pegou. Talvez para se precaver, caso houvesse alguém aqui dentro da casa, ele veio aqui, abriu esse armário, pegou um aparelho celular, a ousadia foi tão grande que ele chegou a colocar o aparelho para carregar ali na tomada. Mas o que o suspeito não esperava era que o dono da casa fosse chegar e surpreendê-lo bem aqui no meio da sala. Eu abri o portão o mais rápido possível que eu consegui, não dá tempo dele fugir. A essa altura, o menor já tinha pego vários objetos dentro da casa. Tinha pegado GPS, celular, cordão de ouro e mais outros objetos. O bandido ainda tentou correr e fugir, mas quando ele já estava pronto para pular o muro, o dono da casa puxou ele de volta, jogou aqui no chão e imobilizou o suspeito. Inclusive aqui do lado, olha o par de chinelos e o boné que o criminoso usava. Com o bandido já imobilizado aqui no chão, foi que a vítima conseguiu tirar o celular, chamar a polícia e gravar os vídeos. Eu deparei com ele em arma dele, que era uma faca, tinha ficado em cima da cama. Na hora nem imaginei, nem pensei em arma, nem nada. Eu fui muito, assim, ousado. Apesar da pouca idade, o adolescente já tem 35 passagens pela polícia, a maioria delas por furto. Ele também já foi apreendido por uso de drogas, lesão corporal e agressão. O menor foi levado para a delegacia e liberado em seguida. É inexplicável, você sai para trabalhar e encontra a tua casa quebrada, tentando te levar, pouco que você tem, né? O que eles chamam de 35 apreensões são 35 cadeias. E aí, como ele tem a idade que tem, chega lá, o juiz manda soltar, porque a família diz que vai cuidar dele. E aí, é uma mentira de punição somada a uma mentira da família, somado a isso tudo, quem paga a conta somos eu e você. Me dá a imagem do homem, por favor. Esse sujeito que você está vendo aí, ele se entregou à polícia, ele tentou assediar uma criança de 10 anos de idade. Ele foi confundido com outro homem, a população sentou a mamona no outro homem e depois as pessoas viram que era um engano. Aí, esse aqui diz, quer saber? É melhor eu me entregar na cadeia, senão aqui vão me linchar. Põe no cidade. O flagrante é de uma cena que causa revolta. O suspeito está em plena luz do dia nesta calçada. Repare que ele parece estar ansioso. De repente, há abordagem. O homem vai em direção a duas crianças que voltavam da escola. Ele puxa uma das vítimas pelo braço. Elas são levadas para um canto. Ali, a menina de 10 anos que levava a irmã de 3 é abusada. Segundo a investigação, o pedófilo é este homem de 49 anos. Na delegacia, primo Rafael de Almeida confessou o crime. Eu me entreguei porque realmente eu sou o culpado. O homem com as características bem parecidas com as de primo Rafael foi espancado quase até a morte, dois dias após o crime. Com medo, primitão resolveu se entregar à polícia. Primo já tem passagem por estupro de vulnerável. As crianças agora recebem apoio psicológico. Vou começar daqui para cá. Esse se chama Adonias, São Bernardo do Campo. Aqui, Jorge, ele é da Bahia. E esse é Jefferson de Mogi das Cruzes. Três homens que deveriam ter, que Deus me perdoe, o mesmo destino. E que destino eles deveriam ter, me desculpe, a pena de morte. Adonias, Adonias foi preso. Matou a namorada e a irmã da namorada. Invadiu a casa das moças em São Bernardo do Campo. Ciumes, foi ficando violento. Três meses de namoro, ele era o cão chupando manga. Resumo, ela decidiu pedir. Ela decidiu pedir a separação e ele disse, comigo não. Jefferson, esse aqui, Jorge, manteve a mulher durante cinco anos em cárcere privado. E esse é Jefferson. Não queria trabalhar. Queria beber as custas da mulher. Quando a mulher se cansou dele, ele decidiu que ia dar um fim. Três filhas. Disse para a mulher, se não voltar, matou a mais velha. Filha dele com ela. Ela não acreditou. Ele não matou a filha. Mas ele deixou a esposa entre a vida e a morte. Vamos começar por esse infeliz aqui, que é Adonias. Matou a namorada e matou a irmã da namorada. Põe-nos, Cidade. Adonias Oliveira, de 26 anos, foi preso pela polícia militar e confessou ter matado duas jovens e atirado ainda em dois homens. Uma das meninas era a namorada dele. Crimes que destruíram a vida desta família. Mãe e filha estavam desoladas e com medo, preferiram o silêncio. Beatriz Cristina dos Santos, de 22 anos, e Ellen Carolina Silva, de 18, foram assassinadas a tiros por Adonias, namorado de Ellen. Na foto, o casal demonstrava alegria e intimidade em um aniversário familiar. Os parentes não sabiam que Adonias Oliveira Xavier já tinha passagem por tentativa de homicídio a uma outra ex-namorada dele. Se demonstrava uma pessoa boa. Ninguém imaginava que ele teria coragem de fazer o que ele fez. O relacionamento com Ellen já durava quase três anos. Mas a jovem decidiu pedir um tempo para se dedicar mais ao curso de cabeleireira que fazia. O namorado não aceitou e foi atrás dela. Ellen não estava em casa e Adonias, nesta mensagem de voz, questiona a irmã dela. Eu passo lá para falar com ela, para tentar se entender e ela não está em casa. Durante a madrugada, Adonias saiu atrás de Ellen, pelas ruas do bairro que fica na periferia de São Bernardo do Campo. A discussão começou na rua, bem em frente à casa onde a jovem morava com a família. Os vizinhos ouviram tudo e perceberam que se tornou uma briga acalorada. Perceberam também que o rapaz estava armado. Depois disso, o casal foi para dentro de casa, onde os tiros aconteceram. Ellen e Beatriz, que dividiam o mesmo quarto, foram mortas com tiros na cabeça. Adonias também disparou contra o tio e o irmão das jovens, que estavam na casa. Os dois foram socorridos a tempo e estão internados em hospitais da cidade. O rapaz fugiu do local e trocou mensagens de voz com a irmã da vítima. Ele chora e não demonstra arrependimento pelo que fez. Tudo que eu pude fazer, se feliz, eu fiz, mano. Olha o jeito que ela me pagou, mano. Três horas da manhã, eu chegar na casa desse feliz para ela pegar e não estar em casa para saber lá o que ela está fazendo. Isso já tem uns dias, já, mano. Não é de hoje. A polícia militar rastreou os passos do criminoso até que conseguiu prendê-lo. O rapaz foi preso desarmado na rua, perto do local onde trabalhava. Ele procurava um local para ficar escondido. Foi preciso uma operação da polícia militar para poder rastreá-lo. Apesar da prisão e da confissão de Adonias, a família agora tem medo de que ele volte às ruas. Por ele ter falado que iria voltar, isso já deixa a gente com receio. Assim, eu espero que ele tenha consciência do que ele fez, que a gente não está falando nada a mais do que realmente aconteceu. Era uma família. Era uma família que Adonias destruiu. Eu não sei se eu estou ficando implicante, mas vê se eu estou errado. Eu tenho uma implicância quando o repórter diz assim. O rapaz estava procurando um lugar para se esconder. Ele não é o rapaz, ele é o assassino. Tem que frisar, o assassino, o criminoso, o bandido, o homem que matou a namorada. O rapaz. Eu fico mal com esse negócio. E esse aqui? Esse chama Jorge. Jorge? Mostra a imagem dele para mim ali. Ele vai preso. Ele vai preso. Ele é casado durante dez anos. Dez anos. E desde o início, ele é violento. O que acontece? Há cinco anos, casado há dez, quando nasce o filho, ele decide manter a esposa em cárcere privado. Que tal? E torturá-la. E ele diz, se você fugir, eu vou te matar. Quando eu digo que tem que ter penas de morte, me perdoa, mas eu, em certas coisas, eu acho. O que é que ele fez? Agora ele bateu na mulher. A mulher não aguentou, fugiu com o filho. E sabe por quê? Ele ainda pegou a mulher e disse assim. Diz que o macaco, o macaco hidráulico, caiu no teu dedo. Senão eu te mato. Ele, como não tinha mais o que fazer com a pobre, o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu arrancar o dedo da moça. E ele fala com uma calma, com uma calma, e ele sai, repara que a hora que ele vai preso, não está o gemado. Que é uma coisa que eu não consigo entender. Olha só, põe no cidade. Mandava a filha dele para a casa da mãe, mandava meu filho para a casa da avó, entendeu? E ficava só eu e ele de casa, me amordaçava, me batia, já me deu choque. Esse homem já fez todo tipo de tortura. O relato é de uma mulher que durante 10 anos foi vítima de agressões. Eram sessões de tortura. O marido e agressor chegou a mantê-la em cárcere privado. Mas o medo a impedia de denunciar. Até que um ato covarde e impiedoso a encorajou. Há um mês atrás ele brigou comigo com ciúmes, dizendo que eu traí, que eu traí ele, bateu e arrancou meu dedo fora. Jorge dos Santos Lima negou a acusação, mas com naturalidade confessou que batia na mulher. A gente tá, rapazinha, acontece, mas é que ele diz assim não, isso não. Ela tá arrumando um processo contra mim, mas nunca batendo ela assim não. Isso não procede não, comandante, isso não procede não. A imagem é revoltante. E mesmo com o dedo cortado, o medo ainda fez com que a vítima demorasse 30 dias para denunciar. A lesão já cicatrizou, mas a marca vai ficar para sempre na vida desta mulher. A vítima aproveitou que o companheiro estava no trabalho para fugir de casa. Ela saiu com o filho do casal, de apenas 5 anos. A medrontada começou a correr pelas ruas. Já sem forças, ficou caída aqui nesta calçada, próximo à escola, no bairro de Pernambués. Uma viatura da polícia passou e ofereceu socorro. Durante o atendimento, ela contou o que estava acontecendo. Os policiais conseguiram localizar o agressor e ele foi encaminhado para a delegacia. A equipe da Record acompanhou com exclusividade a chegada do suspeito à unidade. Eu jamais ia fazer isso com a mãe de meu filho. Você tem filhos? Eu tenho outros filhos, sim. Com ela? Não, com outra relação. Com ela não tem? Não, com ela eu tenho esse pequeno que está aí. Por onde, comandante? Tá aí, Jorge, agora vai ser apresentado aqui na delegacia? Para a polícia, o suspeito alegou que tudo não passou de um acidente. O macaco do carro caiu em cima do dedo dela, ela está arrumando essa história, pelo amor de Deus. Eu jamais ia fazer isso com a minha esposa, com a mãe de meu filho. Isso não é verdade não, comandante. Isso não é verdade não. Mas esta história, segundo a vítima, foi uma invenção. Mentira dele. Ele mandou dizer, quem perguntasse, ele mandou dizer que foi o macaco do carro que despencou e que arrancou meu dedo. Mentira, foi ele. Com ciúmes de mim, dizendo a todo instante que vai me matar, que ia arrancar, botando faca no meu pescoço, dizendo que ia me matar, me enforcou essa semana. A mãe da vítima sofreu junto durante todos esses anos. Desde o início do relacionamento, tinha conhecimento das agressões e, pelo mesmo motivo da filha, não denunciava. Ele ameaçava ela de fuga. Se eu não aceitasse o relacionamento dele com ela, que ele ia para o Rio de Janeiro, ia levar ela. E aí o povo disse, você nunca mais vai ver sua filha, você é maluca. Jorge foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio. A polícia civil agora tem 10 dias para concluir o inquérito. Mas a medida protetiva já foi estipulada. Jorge deverá manter uma distância mínima de 500 metros da companheira. Não poderá ter nenhum tipo de contato com ela ou com familiares. Até mesmo o direito de visita do filho do casal foi suspenso para ele. Mas a questão é, a questão é, alguém vai, esse sujeito, vai respeitar alguma decisão da justiça, de alguma coisa, sem não ficar na cadeia ele volta para matar. Uma mãe chora. Bota para mim. Ela chora. Ela está em desespero. Corta para mim. Se a mãe, que é a mãe desse aqui, está em desespero, porque ele está preso, imagina a mãe da esposa dele. Ele é casado. Há exatos 15 anos. Ele tem três filhas. A mais velha tem 14. Tudo vai bem entre eles. De repente, ele perde o emprego. Olha para a mulher, a pessoa perde o emprego, fatalmente ela fica um pouco em depressão. É natural. Já fiquei desempregado, sei disso. Ele aí, mas ele fica desempregado, dali um tempo ele diz para a mulher, esquece, não vou trabalhar mais não. Você me sustenta, sustenta a casa, sustenta as crianças, que eu vou ficar à toa. E foi ficando. Ela não aguentou. Ela não aguentou. E disse o seguinte, ó, você vai ter o caminho que eu vou ao meu. Ele disse, se você me largar, eu vou e acabo com a vida da nossa filha de 14 anos, a mais velha. E sentou a mamona na esposa. A esposa foi pedir a tal medida protetiva que não vale absolutamente nada. É um papel cheio de letra, né? Só que ela foi pedir, não deu tempo. Ele espera a ex-esposa sair de casa. Quando aparece, numa das mãos, ele tem gasolina. Ele foi preso. Dá a imagem de preso. Ele foi preso. Mas ela, ela não vai se reabilitar jamais. Por quê? Por razão simples. Nesse momento, o estado dela é gravíssimo. Está na UTI. 70% do corpo queimados. A pergunta que eu te faço é, o que faz com um sujeito desse? Põe no Cidade. A mãe do criminoso não consegue acreditar no que ele fez. Jefferson foi preso depois de armar uma emboscada para tentar matar a ex-mulher, Luísa, de 27 anos. O crime aconteceu bem próximo à casa, onde Luísa estava morando com a mãe após a separação. Ela havia acabado de sair para trabalhar e caminhava tranquilamente, já que o mercado fica cerca de um quarteirão do local. O que ela não sabia é que Jefferson estava escondido na esquina, aguardando a chegada da ex-mulher. E foi exatamente o que aconteceu. Assim que a jovem passou, foi atacada por Jefferson. Luísa ainda tentou correr, mas ele conseguiu alcançá-la. Esta vizinha chegou a ver Jefferson escondido e tentou avisar. Eu vi ele saindo de trás do muro, eu gritei. Ela falou, Maria, corre que ele vai te pegar. Na hora que eu gritei, ele jogou a gasolina, que ele estava com um potinho preto, ele jogou e tacou o fósforo. Luísa foi socorrida para o hospital próximo, com mais de 70% do corpo queimado. Ela está internada em estado grave. Depois de atacar a ex-mulher, Jefferson fugiu. Chegou até a trocar de blusa para despistar os policiais. Mas pessoas que estavam no local do crime, passaram para os PMs as características do criminoso. Depois que os policiais fizeram buscas, conseguiram encontrá-lo. Jefferson foi preso em flagrante e trazido para esta delegacia, onde confessou o crime. Jefferson, por que você fez isso com as suas mulheres? Por que você fez isso? Você não aceitava a separação? Você pensou na filha de vocês, nas três filhas? E Jefferson, fala. Por qual motivo você fez isso? Você ficou esperando ela sair de casa? Como é que era o relacionamento de vocês, Jefferson? Jefferson e Luísa ficaram casados por 15 anos e tiveram três filhas. Hoje, com três, oito e quatorze anos. Segundo a família, no início, o relacionamento ia bem. Mas depois de alguns anos, as brigas começaram. Pelos ciúmes excessivos de Jefferson e também porque ele não queria mais trabalhar. Então, Luísa, que era atendente em um supermercado, tinha que sustentar as filhas, inclusive o marido. A situação foi cansando a vítima, que há cerca de três meses decidiu se separar. Nas redes sociais, ela mostrava o quanto estava feliz, como nesta foto. Ela diz, partiu vida nova. Mas a felicidade de Luísa não durou muito. É que Jefferson começou a bater e ameaçar a vítima. Muitos vizinhos presenciaram as agressões. Falei para ela, tomar cuidado, vir na delegacia, tal. Ela falou, mas eu acho que ele não vai me matar. Feminina, toma cuidado. E deu no que deu. Agora, as filhas estão sob os cuidados da avó materna. Enquanto no hospital, Luísa luta para não morrer. Você sabe que ela está em estado grave, está quase morrendo? E agora nós recebemos um comunicado de que Luísa continua na UTI e continua em estado gravíssimo. Três, esse acabou de chegar, está rindo. Rindo eu não sei de quê. Ele está rindo. Ele pega o telefone, vê se é possível. Ele pega a filha da senhora, chega lá e diz assim, liga, 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 liga para o Alex que ele quer falar. Aí, a mãe de Jaqueline, esposa dele, vai, pega o telefone e liga. Liga e ela diz, Alex, ela disse, o que você quer comigo? Ele disse, acabei de matar a sua filha. Casado há dez anos, ele impunha a lei do terror com Jaqueline. E num determinado momento, como é natural, Jaqueline não aguenta mais. Jaqueline não aguenta mais e ele diz para ela, vou te contar uma história. Ele diz para ela, você vai aguentar até o fim da vida. E ele olha e diz assim em seguida, e quem vai dizer, quando a sua vida vai terminar, sou eu. E ele ainda liga, manda a sogra ligar. Põe no Cidade. Ele não matou a minha filha, ele me matou também. E ele sabia como meus filhos, o que meus filhos é para mim. Uma mulher alegre, boa filha, boa mãe. Vencida pelas agressões do próprio marido. Jaqueline Silva dos Santos, de 28 anos, foi morta dentro de casa por Alex Moura Ribeiro, de 30 anos, com quem era casada há 10 anos. O casal vivia brigando. Ele sempre bateu nela, sempre. Ele era muito agressivo com ela, muito. Jaqueline prestou queixa contra o marido, mas não se separava dele. Duvidava que Alex fosse matá-la. Ela ia lá para casa e eu falava com ela, Jaqueline, vem embora, que ele vai acabar te matando. Ela falava para mim, não vai não, mama. Era véspera do aniversário da dona Jandira. Ela ligou na quinta-feira, dia 12, cedo para a filha. Queria que ela fosse para a casa dela em Duque de Caxias. Mas Jaqueline estava quieta, apenas disse que o filho tinha ido para a escola e que o marido estava em casa. Dona Jandira desconfiou, perguntou se eles tinham brigado e ela não respondeu. Algumas horas depois, a filha de 15 anos ligou para a mãe e disse Mãe, ligue correndo, o Alex quer falar com você. Já apavorada, dona Jandira ligou. E foi aí que soube que Alex tinha matado a filha dela. Alex já está preso e vai responder por homicídio ou feminicídio. O filho do casal de 9 anos vai ficar sob os cuidados da avó. A minha vida acabou. A minha vida acabou. Eu não vou ter mais aniversário. Eu não vou ter mais Natal. Acabou. Ele tem que ficar preso. Porque se ele não ficar preso, quem vai se matar sou eu. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Bom, hoje nós vamos ter uma novidade na nossa vida. Saiu cidade alerta. Põe Rei Davi, por favor. Ô meu Deus, eles trabalham mal aqui, coitadinho. Hoje nós vamos começar com a série O Rei Davi. Depois, a novela da família brasileira. Quer dizer, onde tem a família brasileira, a Record está. Tchau, minha gente. Boa noite. Fique com Deus. Um forte abraço e até amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto